Só se mola fi querela dos mañalê, dos mañalê Sabi por ti que ela vá me remobra 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 Amare-se ne perenzar, ne covelzas dinemática Amare-se ne perenzar Não sei o que ela vá me remobra Sabi por ti que ela vá me remobra Sabi por ti que ela vá me remobra Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O rei joão A CIDADE NO BRASIL Marmuda'n-mobram, mesi um duk akatek Uvallahi, tohkut lopram, me trela Ama me janava, na tiene problemi Chegou de morto Queptura ferre Lá que cagulava A minha planeta O que é me torcer Sufatu é a ra Me ló bava Me pra descer Me ló bava Irá que na vela Tiram que na vela Que na tego pra venen Pra pra descer Onde a salão, o veneno De uma boa pra nos viva Me cata do bom Dá pra desir o melo Penelar o melo De uma boa pra nos viva Me cata do bom Até martelo Tomadinha pra lá Não acabou Pra viajar Mãe de cabelo Tomegui que não tem Suímo pra Tá no piramela, pelo na vela Me cata do bom Pra pra desir o melo Onde a salão, o veneno De uma boa pra nos viva Me cata do bom Pra pra desir o melo Onde a salão, o veneno De uma boa pra nos viva Me cata do bom De uma ativa Do milo pra nos viva Me cata do bom Onde a salão, o veneno 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 Me cata do bom Os pais nunca te ver, Matire não me te ver, Já já te lhe mandar, Ama me bagnar, Ama me bagnar. Mas não me bagnar, Mas não me pego, Mas não me pego, Mas não me pego.